O Timor-Leste depende do Fundo Minarai, também no setor privado, o seu governo investe no setor turismo, onde contribui a receita para o cofre do Estado, a sua irmã rolou na declaração. O Instituto de Tocqueiro, em São Paulo, o Instituto de Tocqueiro, o Instituto de Tocqueiro, o Instituto de Tocqueiro de Tocqueiro, a sua irmã, o seu governo investiu no setor turismo, E o turismo é agora, a hora da dar o presente, mas está lá, lá de um dia que temos visitantes, mas lá, 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 lá. A cara que não é a gente, lá, 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 lá. E o turismo, né, para todo lado de dia, o desenvolvimento e infraestruturas, né? A cara que ela tem que ir lá o dia. O que a gente tem o temor, né a gente tem o avião, né a cara bater no spam, né a gente pode ir para o que eles estão em casa. Agora some da andalã, com essa dada com um dia, em muita vara viagem, mas já fomos em barro de penteveza que o turismo é lá. E agora lá está se dá, na strada de barro de penteveza não se dá. E todos os lados, agora não vem aquela zona, não vem agora, se falta, se veja là completa, você tem que completar, porque lá é les 29. mas em restaurante tem que ir... Nós temos que ir para o nosso carro, nós temos que ir para salvar a casa. E nós temos que ir para nós, para que nós moramos, E desde a que nós moramos, nós vamos para que nós moramos. Nós temos que ir para nós. A gente logo é glorioso, a gente não está indo então. Nós precisamos abrir, para que nós moramos para garantir que nós moramos.